E aí, tá o saquinho Tá na mão desse cara aí, ó Longe, hein Você pode ir com as mãos soltas, tá de boa, cara Não deu, graças Você tortou a fita A amadora é foda, viu E tortou a câmera Tem que fazer de novo Aí, André Não é amadora que não Os caras chegaram agora Que não é amador não, meu Porra Pode segurar aqui, ó Aí é fundo, puxão É por ali, aí é fundo Entortou o... O... O que eu morderei É que você tem deitado, né É Puxa varinha Puxa varinha pra baixo Foi boa? É Exatamente O negócio Manda essa corda pra mim Peraí Peraí A gente tá por trás É Peraí, ela tá filmando aí Agora ferrou Pega lá, Alain Peraí A filmagem Deixa ele Depois eu tô pra ele Pega aí Pega aí na sua mão Eu sei Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Aqui não é amador não Tá aí a plateia Chegaram antes da gente E aí A galera Chegou aí A casa é minha Tá aqui Tá toda hora Dele sabe Olo É Nice Vamos, good bye Até a próxima